Para lutar, com a roupa toda se apontar Vou virar ninguém, entra na roda também Transando é que a gente se quer bem Chega pra cá, a hora é essa Isso é boa dessa, papada Chega pra cá, a hora é essa Isso é boa dessa, papada Pou, fa, 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 mago